Vem dizer, hoje vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o Senhor terá de ser. Vem dizer, hoje quero te abençoar, e o anjo é preparado, pra te receber, hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, a rendir o tempo. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de emoção, porque eu quero a tua opção, é amar a sofrer. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu vou ter uma morada, por favor fique em casa, e não saia mais pra ti.